Ser prenda é um sonho que embala o desde menina. Existem sonhos que nos permitem criar asas para voar em nossos mágicos pensamentos. Sonhar, ter sonhos de vida, ir além de pensamentos. Traçar metas, buscar a realização de nossos sonhos, sem medo de vencer os desafios. Um momento, estradas e trilhos, minha saudade este tempo que vai. Estes sempre que seus montes me guardam e ainda aguardam se um dia voltar pra ti. Música E nesta última terça-feira, completou seus 158 anos. Terra de Emembuí e de João Sesimbrajáques, um dos precursores do movimento tradicionalista gaúcho. Senhores avaliadores e demais presentes, bom dia. Sou Natália Flores Jacobi, tenho 16 anos. Atualmente, cursou o segundo ano do ensino médio no Colégio Riachuelo. E é com muito orgulho que veio, na condição de primeira prenda juvenil, representar os 17 municípios que compõem a 13ª região tradicionalista. É a minha entidade de origem, o centro de tradições gaúchas, sentinela da querencia. Dando início à minha prova oral, falarei aos senhores sobre o tema sorteado. Trabalhando em equipe, é possível fazer o impossível. Sim, é possível fazer o impossível. O trabalho do MTG tem como um dos objetivos o trabalho em equipe. Podemos citar o início do movimento tradicionalista gaúcho, que foi um movimento de união de oito jovens, que ficou conhecido como o Grupo dos Oito, que foi quem iniciou a valorização da cultura gaúcha. Posso dizer também os projetos CTG Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha, MTG e a Comunidade Escolar, que tem seu objetivo na tese, o sentido e o valor do tradicionalista, escrito por Luiz Carlos Barbosa Lessa, e na Carta de Princípios, escrita por Glauco Saraiva da Fonseca. Hoje, estamos na ciranda cultural de prendas, e para isso, precisamos entregar um relatório de atividades, que nele consta trabalhos que fizemos individuais, em equipes, na sociedade. Esses trabalhos em equipes são os mais difíceis de ser realizados, pois existem convergência de ideias, mas é com essas ideias que o trabalho se unifica e fica mais forte. E se hoje estou aqui, é porque existe atrás de mim uma equipe me auxiliando a adquirir mais conhecimento no meio tradicionalista gaúcho. E devemos também lembrar que, para Deus, nada é impossível. Muito obrigada. Aplausos 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 As mulheres gaúchas expressam seus mais puros sentimentos e emoções Através da poesia Dando início à minha prova artística Declamo dos versos de Bianca Bergman e Carlos Omar Villela Gomes A caixa dos sonhos desfeitos Quando eu abri os meus olhos E, enfim, notei este mundo Tinha ansia Tinha ansias de saber De onde vinham os ventos Essas coisas de criança Que ao mirar a lavoura Vê a linhaça dançando Um chamamé compassado Ou uma valsa dolente Com um parceiro invisível E quer ocorrer mais um pouco Logo ali Além do açude Percebe a seda do trigo Fazendo ondas e voltas Redesenhando as paisagens Das tardes mansas de outubro Não Não era pergunta simples Mas eu ganhava respostas E a cada uma quietinha Eu projetava em silêncio As imagens mais bonitas Que já pudera criar Porém Sempre me enganavam E por mais que se esforçassem De onde vinham os ventos Ninguém sabia explicar Então Eu imaginei Então eu criei respostas Os meus olhos de criança Viam além desses campos Acima dos cinamomos Eu vi as nuvens dançando Girando suas saias longas Em belos redemunhos Uma vez Até vi anjos Batendo asas na rua Buscando levar bem longe Por as mensagens de Deus Mas Pelas noites de chuva Eram as bruxas que vinham Trazendo suas vassouras Para despir num segundo As vestes verdes do mundo Jogando as folhas no chão E assim passei tanto tempo E assim passei tantas luas Criando sonhos Caminhos Imagens Inventando mil lembranças E descobrindo caminhos Que ninguém mais conhecia Mas o tempo Sempre passa E ele passou E ele passou Para mim Sofri pealos E tombos Mas sempre me levantei O medo De perder tudo Me fez buscar uma caixa Para esconder meus tesouros E foi aqui no meu peito Que por vontade E direito Cada momento guardei Minha caixa de Pandora Não guarda ouro Nem monstros Meus tesouros Nada são Além de sonhos desfeitos Realidades voláteis Fantasias de criança E a doçura das lembranças Que um dia Eu mesmo inventei Quando eu abri os meus olhos E enfim notei este mundo Tinha ansias de saber De onde vinham os ventos Hoje eu conheço a verdade Meteorológica e fria Esta já não me importa O que importa mesmo É o que tenho Guardado aqui no meu peito Projetando nos meus olhos As imagens mais bonitas As linhaças bailarinas A seda leve do trigo E o sonho Parceiro antigo Que nunca zombou de mim Pois cada sonho desfeito Nada mais É que saudade Saudade de um tempo lindo É que jamais terá fim A minha infância Era assim Guardo na caixa Os momentos Mas de onde vinham os ventos Vinham do amor De onde eu vim Muito obrigada Dançar é a mais bela forma De expressar a arte A cultura E o folclore de um povo Danço Como dança tradicional gaúcha Do ciclo dos fandangos Tatu com volta no meio E como dança de salão Uma vals Mostrando toda a graciosidade da mulher Ela vai ferir Obrigado. Eu vim pra contar a história de um tato que já morreu Passando muito trabalho por este mundo de Deus Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha na perninha do seu bem Anda, roda, tatu da roça, moça bonita da perna grossa Anda, roda, tatu da roça, moça bonita da perna grossa O tatu subiu a serra com fama de laçador Volta, laço, tira, laço, volta, vê a luz de amor Anda, roda, tatu da areia, moça bonita da perna fria Anda, roda, tatu da areia, moça bonita da perna fria Obrigado A doçura de um sorriso ou na meiguice de um olhar Eu vejo o mundo se curvar Diante de tanta beleza Meu verso tem mais nobreza Mais aparato, mais vida Ao ver de resumida Os requintes da natureza Me aprenda, jovem gaúcha Beleza, graça e ternura Vertente de água pura Grotando ao pé da sanga Da linda flor em botão Da linda flor em botão Cheirando a mato em pitanga Me aprenda, jovem gaúcha Beleza, graça e ternura Verdeza, graça e ternura Vertente de água pura Brotando ao pé da sanga Da linda flor em botão Cheirando a mato em pitanga Depanga Me aprenda, jovem gaúcha Maruum... Em quinta chamber Aiotra Fica estabelecida a possibilidade de sonhar coisas impossíveis e de caminhar livremente em direção aos sonhos. Com esta mensagem, quero agradecer aos meus pais a 13ª Região Tradicionalista e a minha entidade de origem, o Centro de Tradições Gaúchas Sentinela da Querencia, que sempre estiveram comigo, me ajudando, me fortalecendo a continuar este sonho. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Sol na praça, presidente, quente é teu calor. Tanta vida diferente, tanta gente vem e vai. Com certeza de quem entrar, há saudades de quem sair. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada. Agradeço a atenção de todos e muito obrigada.